Fala minha galera, mais um dia nos permite o Senhor e por isso estamos felizes, alegres minha galera, vamos que vamos, ontem recebi a notícia que teremos a última etapa do Tornei Cobrap, que é o nacional aqui no Rio de Janeiro, então meu amigo Facebook estará voltando as rodas e eu vou estar mostrando para vocês o passo a passo, ele está cantando bem, vou começar hoje a dar um passeio, ele não gosta muito, pelo menos nunca demonstrou que gosta de mato, mas eu vou levar hoje para ele ver um solto, um pouco de solto e vamos fazer uma etapa de hoje até domingo, hoje é terça-feira, vamos até domingo, em nome de Jesus e vamos botar para cantar o garoto, aí, a novidade aí, ó, Deus abençoando sempre cada vez mais a minha vida, para quem acompanha o meu canal sabe que essa porta é novidade, a um que vamos, galera, tudo aqui ó, outra aí, a elas aí, a elas aí, olha o que eu estou mostrando aqui agora, quem está aqui dentro, ponto 50, já galou essa femezinha, já confirmei a gala, que é o mais importante, é galar e confirma, aí, para confirmar a gala, então já está galado ele, eita, colheiro da morreta, então vai ser ele, vamos passar ele aqui, tem essa, tem a dona Flor que já está pedindo também, começando a pedir, temos aquelas duas fêmeas lá, ó, vou mostrar para vocês aqui ó, acontece muito isso em criatório, fêmea que põe o ovo e não choca, aí ali ó, funcionando a todo vapor, a chocadeira está com 5 ovos, 5 ovos, 2 fêmeas, eu não sei se foi devido o calor extremo que estava aqui na sexta, sábado absurdo o calor, essas duas fêmeas botaram ovos, a doidona e a silva, porém nenhuma das duas deitado para chocar, então, aí ele, ó, garoto, graças a Deus, renovado, passou por um pepino muito grande, mas agora está bem de saúde, graças a Deus, e aí, cantando dentro da gala da fêmea, já vou preparar essa do lado, está puxando o matinho também, ó, filha do Feis, filha do Feis também, com a Rabelita, vamos tentar galar essa filha também, mas é isso, vamos que vamos, galera, tem aqui, ó, mais duas fêmeas do Feis se aprontando, e hoje, Feis vai no mato, e segunda-feira Feis está no criatório, ele está ali na porta do peatório cantando, não vai se pagar não, porque ele já galou três vezes hoje esse garoto aí, mas a fêmea, na beira do ninho, ó, seria um luxo de mostrar para a gente mais uma gala, mas não vai não, porque está aí, ó, cantando na cabeça da fêmea, ponto 50, já galou, né, então a mulher vai só cantando, ó, vai aqui ali em cima dela, ela bota ele para correr, esse é o ponto 50, ó, briga com ele, para ver se ele não vai para cima, ó, viu, com vontade ali em cima da fêmea, canta, e só apronta a qualquer feio, não sei como a filha não aprontar não, ó, ponto 50, partindo para dentro, se tivesse com a plaquinha aqui, ele certamente iria galar de novo, mas a galera, tudo cantando, tem filhote cantando e as fêmeas estão cantando, então está todo mundo aprontando, galera, esse calor aqui no Rio deu uma fechada no tempo, então esse calor com umidade vai aprontar todo mundo em nome de Jesus, e lá em cima está o piquirote, botei do lado da Silva, não sei se a Silva, a Silva botou três ovos, não sei se ela vai botar o quarto, e não deitou por causa disso, eu não sabia, é isso aí, galera, ponto 50, de volta no criatório, vamos que vamos, Facebook se preparar para o torneio, e esse cara vai estrear, esse cara vai estrear, amanhã ele está levando ele no torneio, só para dar uma ponta, para ver como é que ele vai sair lá, valeu? Forte abraço, acompanha aí, hein, se inscreve no canal, vai valer a pena, vai ter muita coisa boa aqui ainda, hein, estamos juntos, forte abraço.